Oi pessoal, já vai deixar um like aqui no meu canal E hoje eu tenho uma coisa super legal pra mostrar pra vocês Eu achei esse lugar aqui, ó Então se você ver o vídeo já passado Que ele é super legal pra mim gravar meus vídeos Eu vou colocar tudo aqui De mais coisas de vídeo Do Youtube, é isso Meu Deus, olha esse tamanho dessa aranha Olha isso pessoal Ó gente, então eu achei isso ficar bem bom Pra mim gravar meus vídeos Aqui tem gaveta Eu posso guardar minhas coisas de vídeo Isso aqui é meu estojo Tem lápis É estojo É uma gaveta Gente, então é isso, tá? É, então deixa eu te falar É, sabe o que eu fiz aqui? Eu sabia que no ano passado eu estudava aqui, né? Eu estudava, fazia prova Aqui na turma Só que limpou tudo Porque eu não ia estudar mais aí Eu vou se mudar Aqui a minha mãe também ainda vai se mudar Mas é isso Um beijinho E já E já E aí E aí